Boa tarde, meu nome é André, estou aqui no ato da Dilma, na campanha da Dilma no Canindé. Acabei de realizar a doação de valores 13 reais para a campanha da Dilma por acreditar nesse projeto, por acreditar que esse projeto tem que continuar, esse projeto começou lá com o nosso presidente Lula. Por acreditar muito que a gente vai continuar essas mudanças no país para tirar cada vez mais pessoas da pobreza, para melhorar tudo que a gente precisa melhorar nesse país ainda. Então é isso.